Boa tarde, Regos. E tu domina, seu amante, delirante, da viagem chegou de distante, já cá está o tirulirulir, tirulirulé, já cá está o tirulirulir, tiruliruló, já cá está o tirulirulir, meu amor, tirulirulir, abre as portas, oh branca flor, suspirava por te ver. Já matei a saudade, muito custa uma ausência, para quem ama na verdade, oh menina florentina, és a flor que meu peito domina, seu amante, delirante, da viagem chegou de distante, já cá está o tirulirulir, tirulirulé, tirulirulé, Já cá está o tirulirulir, tiruliruló, já cá está o tirulirulir, meu amor, tirulirulir, abre as portas, oh branca flor. A minha terra é a culpa, eu não a posso negar, toda a gente me conhece, pelo modo de eu cantar. Oh menina florentina, és a flor que meu peito domina, seu amante, delirante, da viagem chegou de distante, já cá está o tirulirulir, tirulirulé, já cá está o tirulirulir, tiruliruló, já cá está o tirulirulir, meu amor, tirulirulir, abre as portas. Obrigado.